Esta é a Ciasa, e aqui quase tudo que é vendido vem de fora de Teresina. Isso mostra o descaso com o produtor rural e a nossa gente. Eu vou mudar essa realidade com o cinturão verde e produtivo. Doutor Pessoa vai estimular projetos de produção de frutas e verduras e criação de pequenos animais. Vai garantir orientação técnica para o produtor. Vai aproveitar as margens dos rios para irrigação. Tudo isso com apoio financeiro do Banco Popular de Teresina. E tem mais, Doutor Pessoa vai priorizar a compra de produtos locais para merenda escolar. É a voz do povo! Doutor Pessoa, ele cuida do nosso povo. Agora é 15. Doutor Pessoa vence em todas as pesquisas para a Prefeitura de Teresina. A mostragem, Doutor Pessoa é líder. Credibilidade, Doutor Pessoa é primeiro lugar. Datamax, Doutor Pessoa está na frente com folga. E o Ibope também confirma. Doutor Pessoa, rumo à vitória. Doutor Pessoa, no coração do povo. Doutor Pessoa, é o melhor para a Teresina. Siga o Doutor Pessoa nas redes sociais. Doutor Pessoa é 15. Doutor Pessoa é 15. Doutor Pessoa é 15.